Galera, quem é o meu João? É o João Não se estressa, João É só apertar e continuar Deixa eu te mostrar Agora que a gente vai casar Pra você Rapidinho É o segundinho Ai, travou um pouquinho Ai, seu seu ar Ela tá travando Ai Caravou demais Relaxa Relaxa Diz com a gente Que o João tá travando O próprio vídeo dele Então eu sou Da LG Pronto, João Vou reclamar Deixa o seu like Dá o Jó Dá o Jó Dá o Jó Fazer desafio Gente, só Seja feliz Vai, João. Vai jogar aqui. Não é mais que... 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 Você tem um celular igual ao meu. Qual é o nome da empresa do meu celular? LG. Não é LG? Não é like. Aqui não. Mas se quiserem... Tentam mandar escrever. Não é que gostaram. Não escrevam. E não esqueçam. Aqui vem o sininho. E a gente começa o canal. Né, João? Sai disso. Então você tem três inscritos. Seu seu apoio não é bom pra fazer vídeo. Eu acho que você deveria usar o tempo. Agora que a gente vai casar. Gente, desculpa. Eu sou o João. Já tá um pouquinho noitinho. Mas um dia ele vai ter um novo. O bom celular. Pronto, João. Vou pegar o seu pai. Desculpa. Por fazer tudo. É... Amor. Agora que a gente vai casar. Então... Tchau, gente. Espero que tenha gost... Não! Muito bem. Muito bem. Até o... Aço o três, por favor. Muito bem. Mas eu vou te transformar. Super mais. Se o vídeo foi cortado. Então você vai te fazer uma pastura. Se aparecesse anúncio de Sonic, eu ia ficar muito feliz. Deixa que eu passei lá para o bolso, eu vou passar aqui para o pé, eu achei super, até que sai o vídeo, gente. O que é isso? Já deixou só o celular. Tem que não destruir seu celular lá com velocidade. Doriana! Não, não, não! Aperta não. Agora aperta continuar. Se você morrer, pronto, o vídeo acabou. Entendeu? Para a sua cabeça e a sua cabeça e a sua cabeça. E aí Porra! Porra! Porra!